Estão escutando esse som, gays? É um som de... Cú, né? Concentra! Toma o... Caraca, Renato, nem no aquecimento você fica na frente. Você sabe que é esse tipo de coisa que tá, tipo, cada dia tá diminuindo a nossa amizade, né, Felipe? Você caiu pra xerife, você quer chegar no global? Vai, corre! CT, cai CT, vamos! Tem L e tem L! Meu Deus, tem L! Nossa, tem um AFK na base, mano! Nossa! Nossa, bateu meu! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Vai, Ju! Vai, Ju! Vai, Ju! Vai, Ju! Vai, Ju! Vai, Ju! Ai, Gabriel! Nossa, mano, você falou muito erótico, velho. Eu fiquei até meio excitado, mano. Ai, Gabriel! Ai, Gabriel! Ai, Gabriel! Vai, Ju! Dois varandas, três varandas, C4. Tem que dominar um espaço, ou fundo, psss, ou... Vamos... Não, 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 relaxa, relaxa. Falei! Mano, eu tô na tua casa, agora eu dei um tapa na sua cara, mano. Tem? Não! Não! Nossa, eu acabei gostando. Ah, então, vamo... Ai, que gostoso! Continua! Ah, shit! Tô indo plantar o dedo. Não, não, tá rando. Perdão, velho. Perdão, perdão, velho. Não, 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 não. Ah, aaaaah! Vai morrer o queimbo, hein? Beleza, Shaude, beleza. Gente, o Shaude, ele tá meio arisco hoje, porque ele fez quatro exames de próstata seguido e não tá conseguindo sentar. Mas é que o médico era bonito. Ah, beleza. Beleza. É por isso que você tá arisco. Pra mim. É lógico, ele não fez nada comigo. Ai, é o meu deitão. 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 Ai, é o meu deitão. Não dá aí, mano. Areia, areia. Areia menos 73. Shit! Essa atualização nova, se você não aceitar o inimigo, ele não morre. Beleza! 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 É sempre assim, essa piadinha, né, mano? Ah! Não! Deus, por favor, não! 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 Caralho, tem uma batida ali. Explodindo ele, né? Uhum. Mano, eu bati com tudo numa na... Pega isso aqui ou não? Eu pego? Dá pra pegar isso? O que é esse troço que tá no chão aqui? Não, foda-se! Eu cago pra essa pedra verde aqui, pra essa runa. Isso aqui é uma runa. Eu tenho essa runa tatuada em algum lugar. Não sei se tá no meu ano. Mano, eu aprendi essa jogada na Rússia medieval, velho. Tá ligado? Tinha um primo meu, que ele era tenente-capitão, coronel-soldado, que ele, durante uma expedição pro Himalaia... Eu ziquei, mano. Eu ziquei, mano. Coloca o... Tá foda pra mim, galera. Pra ti aqui. Por causa do LOL? Vai se ferrar, né? Ei, você é LOLzera. Não mete esse louco em mim não, que você é LOLzera que eu tô ligado. Quem que é meu suportinho? Eu não, gente. Era o Renato. Ah, tá. Que que foi? Já pode matar. Então, pessoal. Calma, calma. Eu juro pra você, velho. É que eu tô um pouco confuso. Eu tô voltando. Eu tô, sabe? Eu tô um pouco... Sabe? Entendi. Um pouco ruim. Não, é que eu acho que meu monitor tá bugando. Não, eu... Eu juro, eu tô falando isso com tranquilidade, velho. Eu falo isso com, tipo, amor no coração, assim, sabe? Não, vamos tranquilo. Vamos executar os... Tipo, falem, né? Ninguém é... O pai não é bom. Tudo melhor. Você tá fazendo o ensaio dele errado. Vamos executar aquela estratégia que a gente ensaiou. Rain drops are falling on my head. And just like the guy's feet are too big for his bed. Nothing seems to... Aquele é aquela boa. Meu Deus, como é que lixo. Vida aí, Renato. Vida aí, Renato. Vida aí pra baixo. Vida aí pra baixo, ó. Vai pra outra posição, Odimi. Que aí você tem visão. Não, Odimi. Que quebrou, Jimmy? É... Meu Deus, Jimmy. É... Não quero entrar na África, eles não vão tentar... Olha, me deram um tiro, cara. Eu caí direto, cê viu? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus. Quatro e meio. Quatro e meio. Quatro e meio. Quatro e meio. Vai subir tudo. Vê, seu cocôzento. Oi, me chamou? Oi, me chamou? byis? HA 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 DEY, MOTHERFUCKA! NO! Me dei, me dei, me dei. Vai, time, seu desgraçado. Cara, vamos abusar tanto de... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu em nível 75, cara. Meu Deus do céu. Ela mal é quarta por baixo aí mesmo. Caralho, desceu duas por baixo. Três, quatro, por baixo. Márcio. Ai, minha caceta Deuses, deuses Calma, 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 calma Meu deuses, meu bem Deuses da Megab, muito obrigado Legenda por Sônia Ruberti